Tenho panos tão ousados, 3 oitão, qual time você prefere? Esse bicho é viado, só soltando piadinha de viadade aqui, tá no lugar errado né? Mas ele tá pagando pra mandar? É, tá pagando aí. É isso que eu falei, se você botasse um invoice de 10 reais, pelo menos tinha uma taxa mínima pro cara falar, merda, isso não. Porra, o quê? Vê se acha esse podcast desse rapaz aí que tá falando que eu mando podcast. Outro dia eu tava fazendo um debate com o Paulo Cogos, não sei se você conhece o Paulo Cogos, com o professor Alexandre Costa, intermediando, teve um cara que falou assim, eu dou 400 reais agora pra fazer minha pergunta a Paulo Cogos, eu quero o mesmo fazer, me bote no ar. Aí botaram o cara no ar, o cara, você é um vagabundo, viado, descascou o cara. Eu digo, porra, ele pagou 400 reais, não corte o cara não, ele disse que ia ficar só metendo no cacete, vagabundo, moleque, não sei o que lá. Aí, minha cara, se o cara pagasse 400 conto pra gritar o que ele quisesse, aí ele tava de boa pra você, não tava não. Gente, a cara. Não, hein. O quê? Apagando, né, velho? Depende, é isso. Os caras cortam o cara. Eu digo, porra, deixa o cara, porra, se o cara pagou, deixa o cara dizer o que ele quiser, desabafado, não é não. César Rocha mandou aqui, ó, Renatão, você tinha dito que pegou consignado recentemente pra não vender seus bitcoins. Por que você não pegou empréstimo lá em 2015 pra comprar bitcoin? Porque minha mãe só ficou doente ano passado. Minha mãe teve um problema em câncer e tal, eu gastei muito dinheiro, porra. Quem sabe, quem já teve pai e mãe com metástase, não sabe o que é isso, porra. Teve exame nos Estados Unidos, porra, exame pra caralho, medicamento. Porra, tem um gasto absurdo, é uma porrada de gente dentro de casa, cuidador, não é isso ou não? Foda. É foda. E o bitcoin ano passado dava 80 mil reais. Tá quanto agora? Eu ia gastar vendendo bitcoin de 80, 90 mil reais, você tá maluco? Porra. Hein? Aí meti ele bronca, eu consegui nada. Eu ia fazer o quê? Você queria que eu tivesse vendido bitcoin 80 mil reais? Eu solto. Tá, velho. Hein? Anos há sete anos hoje. Rapaz, rapaz. Aqui é Silvio. Eu tava... Não quero não, nesse horário eu não como mais não, eu não como nada disso. Eu não como cereais. O quê? Eu já tô velho pra esse negócio. Esse é o melhor hot dog daqui de lá. Se eu comer esse hot dog, eu passo um mês sem aparecer no serviço lá de atestado, velho. É mesmo? Eu não como mais não, eu passo mal. O quê? É que eu me esqueci lá. Porra. Eu tava, antes de começar a conversa, eu tava dizendo que aquele magnata ali que fez 17 anos hoje é mais rico que Bill Gates e Warren Buffett. É mesmo? É. Você preferia ser Warren Buffett, ter bilhões e ter 90 anos de idade ou ser ele aqui agora? Eu sei ele. Com certeza. Hein? Verdade. É isso, pessoal. Ah, desigualdade, não sei o que lá. A maior desigualdade mais cruel que existe é de idade, meu irmão. Dinheiro você consegue? Como é que você reverte perda física? Hein? Você tá idoso, você não tem mais tempo de vida. Rapaz, se você tá me ouvindo aqui, você tem saúde e você é jovem. Você é mais rico do que Bill Gates. Você é mais rico que Warren Buffett. Você é mais rico que Jorge Soros. Qualquer um deles trocaria de situação com você agora, né? Com certeza. Você tem a coisa mais preciosa. Ah, porque eu não tenho 300 contos pra dar no treinamento da Hotmart. Meu irmão, você tem tempo. Isso é a coisa mais valiosa que existe. Você pode estudar material, pega um livro de graça na internet e começa a testar. Só existe uma forma de aprender a nadar. Não é isso? Entrando na água. Teoria é bom, não é isso? Mas às vezes uma grama de prática vale mais que eu tô na dada de teoria, né? Sem dúvida. Pois é. Máximo meta. Renato, acho que você deveria sair do Brasil. Você tá correndo o perigo de ser preso aqui no Brasil. É, eu também acho. Preciso agilizar, senão eu vou dar licença aí. Tô correndo todo o meio aí. Eu quero sair. Se eles não saírem, eles vão me forçar a virar político. É aí que vai aumentar o mesmo risco. Aí que vai mais preso mesmo, né? Pois é. Vamos pra cima. Irmão, em relação a essa saidinha, né? Que tem aí dos imaginais de Natal, de Páscoa, de Dia dos Pais, do caralho, né? Tá dependendo só da sanção do Lula, né? Porque foi... Acho que eles estão fazendo uma quebra de braço, né? O Congresso fez com o Lula aí. Você acha que realmente vai ser aprovado isso que o Lula vai ser... Eu acho que é irrelevante. Eu acho que é relevante a saída do... É relevante. O prejuízo que esses caras dão é gigantesco lá dentro. É verdade. É isso. Eles mesmo, quanto mais caras saem, eles mais morrem. Toda hora eu faço local de crime e o cara tá com a varada de saída no bolso, né? Se ele ficasse preso mais cinco anos, era mais cinco anos de prejuízo pra gente, né? É verdade. Eles morrem mais dentro da cadeia ou fora? Morrem mais daqui, né? Saindo, né? Sai fora. Ou não? Verdade. Toda hora eu faço local de crime direto aí, que eu acho a varada no bolso e o cara saiu dois, três dias antes, né? Boa noite, Renatão. Boa noite, Tiaca. Beleza? Boa, pai. Renatão, eu queria entender um pouco mais sobre sua experiência na engenharia de produção civil. O que te levou a coçar? Você atuou na área? Você pensou em abrir alguma coisa? Conheceu o Lázaro na Uneb? Se você pudesse voltar no tempo, escolhesse uma opção apenas. Você optaria pelo funcionarismo público ou o mercado privado sendo engenheiro de produção civil. Um abraço. Rapaz, o serviço que eu faço na polícia é muito mais engenheiro do que direito. A engenharia de produção é a engenharia da otimização matemática. Qualquer coisa na vida que você lide com processo ou produto, você tá lidando com engenharia de produção. Qualquer coisa. Rapaz, os conhecimentos que eu tive na universidade foram úteis do resto da minha vida. Se você sabe operar uma calculadora, você sabe comandos básicos, que inclusive eu comecei a programar guri no ISBA com 11 anos, os comandos de Pascal, todos eram aceitos na calculadora, CSL, CSL, SCS, tipo, todos os comandos são úteis nos programas. Eu mexi em MATLAB, CILAB, INGRET, UIR, vários tipos de programa de econometria, de tudo. Eu só tinha habilidades básicas de programação desse negócio porque eu fiz engenharia, né? Agora, realmente, não é um curso fácil, é uma carga horária brutal, tem uma carga horária maior do que o curso de medicina, porque eles botaram dois cursos de engenharia junto, não é isso? Não sei se eu faria de novo esse curso no NEB não, viu? A carga horária é absurdamente alta, tem habilidades úteis, mas eu acho que hoje, se eu voltasse no tempo, eu ia utilizar esse dinheiro pra ganhar dinheiro, né? Eu ia querer me picar, dirigir Uber, qualquer coisa, no exterior, operar alguma máquina, fazer o que o, como é o nome, Mr. Coelho fez. Tá com 30 anos, com 10 milhões de... Hein? É... Eu preferia estar com 30 anos, com 10 milhões de dólares, não, era 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, não é isso? Na conta, limpando roupa, limpando casa, a época que eu ainda tivesse saúde pra botar pra lascar, não é isso? Botar pocando em obra. Quando eu não tivesse mais saúde, pegar minha licença, botar os ilegais ali, não é isso ou não? Eu ia ficar fazendo um trabalho braçal e metendo bronca. Se eu voltasse no tempo, eu não faria universidade hoje, velho. Não faria, velho. Não faria. Ia ganhar dinheiro, ia fazer o que os magnatas estão fazendo ali. Agora, aqui é em real, eu ia querer fazer isso pra ganhar dólar e euro, né? Ou Irlanda, ou os Estados Unidos, uma dessas cidades santuárias aí. Quem tiver interesse, inclusive, eu acompanho o brother. Tem 4 ou 5 brothers que estão indo de bicicleta, bicho. Tem Nilo, tem um cara, Liberdade Sem Fronteira, bote aí no YouTube, Liberdade Sem Fronteira. O brother essa semana foi preso pela quinta vez, mostrando como é a prisão. Foi preso de novo, aqui no Senhor, onde os caras tomaram minha bicicleta, me encheram de pau, ok? Já foi preso, já teve que se esconder no esgoto. Não, eu tô no esgoto aqui, não para de passar a polícia. Vibrando, velho, vibrando. E a galera do ano, Satoshi e tal, o cara comprou a tua bicicleta. Bote aí, Liberdade Sem Fronteira no YouTube. O brother já foi preso umas 3 vezes, mostrando como é a cadeia e tal. Não é detido, né? Porque o cara tá sem documento, sem porra de mão na rua, né? É conduzido. É conduzido e tal. Mas os caras não mandaram ele de volta até agora, não. Os caras seguram 2, 3 dias e tal, vê que o cara não tem acidente criminal, não tem nada, aí libera, né? Dá uns pódio, o cara toma uma bicicleta, não é isso? É foda. Mas o médico vai fazer o quê, velho? Tem milhares de pessoas indo pros Estados Unidos, o cara vai sair prendendo todo mundo, não é problema dele, né? Ou não? Na fronteira ali, né? Pois é. Não, mas o México, tem pessoas que invadem o México pela Nicarágua, pela América Central e que é pros Estados Unidos. O cara vai deixar o cara passar, vai ficar criando o caso. Deixa passar, né? Pô, não é problema dele, não é isso ou não? Exato. Mesma coisa que a gente tá discutindo da saidinha. A gente vai ficar pagando 10 anos de cadeia pro cara, ele saindo e a maioria das vezes ele morrendo? Se morrer, tá bom. Mas é isso, eu tô falando você direto, esse é o Alvará, eu devo ler, eu devo ler mais o Alvará do que muito advogado, toda hora aparece o Alvará de estrutura no bolso do cara, ele saiu e morreu, né? Coisa boa. Tá chovendo o superchat aí, meu aniversariante favorito, Henrique. Por favor, vamos ler aí pro pessoal não ficar nervoso, né? Beleza. Renatão, pago 200 reais pra trocar ideia por 10 minutinhos com você. Agora? Olha, rapaz, eu troco ideia com qualquer um de graça, velho. O problema é que eu tô numa fase que estão chegando 200, 300 mensagens por dia, eu posso demorar de responder, mas se você me mandar um e-mail... E a tendência é piorar. Será, Cher? Eu acho que não, eu tirando licença, parando de aparecer, eu não pretendo ficar aparecendo nesse podcast não, eu vou fazer agora, essa última semana em São Paulo, eu acho que as minhas aparições aí vão diminuindo pra caralho, lembra? O quê? É, mas quanto mais você vai ficando conhecido, o povo quer te ver em tal podcast, em tal podcast... Mas eu digo a mesma coisa em todos, tudo que não tem nada que eu tenha dito aqui que eu não tenho dito 10 vezes, não é isso ou não? Mas é fã seu, pô, quer te ver, entendeu? E aí vai mandar mensagem, você vai ficar um momento, você vai estar complicado pra responder, mano. É isso, eu tenho que automatizar a resposta de Instagram, não sei o que, não é isso? Aí depois de 2, 3 níveis, o cara falando com o robôzinho, eu atender igual a Oi faz, a Tim faz, não é isso? Bota um robôzinho, se trata disso, se trata daquilo, você leu isso, não é isso ou não? Ok? Ok?